E o Joyce, já não escuta, vai para o Porto Tango, estamos limos. Bem-vindos ao Dia do Santuário. O que é isso? Uma celebração do legado da nossa cidade e do seu futuro. Num mundo próximo de um colapso climático, as Kingdom Industries juntam-se aos heróis de Ômega, cumprindo uma cidade inteira com policarbonato infundido com radianite. Criando assim uma maravilha debaixo das ondas. Juntem-se a nós nesta celebração da cidade subaquática. Desfrutem das nossas acolhedoras ruas do centro da cidade. Visitem o Museu do Multiverso para um extenso olhar pelo passado da radianite e o seu papel no nosso futuro. Pedimos desculpa pela poeira transdimensional. Por favor, mantenha uma distância de segurança. Cáia-te. Alguém vai ouvir a gente! Não sou eu! Clama! Consegui! Kingdom Industries. O seu futuro está seguro. O seu futuro está vertices nasências justificadas. O seu futuro está Pedro! O seu futuro está метou-se. O seu futuro está para quem? O seu futuro está indo sem fater Bora! O seu futuro está가지고. O seu futuro está na a suaanta. Nosso futuro está bem! Os você somos você! O seu futuro está Simmons.